Prezado amigo, este sol que nos ilumina Lá do alto da colina, podemos contemplar A planície com suas verdes campinas Obra das mãos divina, de beleza sem igual É um tesouro maravilhoso que a natureza contém O tesouro mais precioso está na nova Jerusalém Sopra a presa suavemente, trazendo o perfume das flores Os passarinhos contentes, louvam ao seu Criador A natureza presente, com muita paz e amor É um tesouro maravilhoso que a natureza contém O tesouro mais precioso está na nova Jerusalém Neste mundo colorido, de beleza e poesia O progresso avançando, aumentando a tecnologia A palavra de Deus não falha, está cumprindo as profecias A palavra de Deus não falha, está cumprindo as profecias O mundo inteiro na corrida armamentista Entregando muito dinheiro e também seus cientistas Não sabendo que o poder está na mão de um Deus só E no piscar de olhos tudo tornará em pó Só Ele tem poder, só Ele é o nosso Deus Com Ele caminhamos o caminho para o céu Só Ele tem poder, só Ele é o nosso Deus Com Ele caminhamos o caminho para o céu Homens inteligentes com grande sabedoria Valiam sem descanso 24 horas no dia Através da ciência muitas coisas projetando Resta mais do que provado que Jesus está voltando Só Ele tem poder, só Ele tem poder, só Ele é o nosso Deus Com Ele caminhamos o caminho para o céu E tu, ó meu amigo, não fique aí pensando O Santo Evangelho estamos te anunciando Só Ele tem poder para te libertar Abrace com Deus, só Ele tem poder, só Ele é o nosso Deus Com Ele caminhamos o caminho para o céu Com Ele caminhamos o caminho para o céu Só Ele tem poder, só Ele é o nosso Deus Com Ele caminhamos o caminho para o céu Não consigo entender Como vive a humanidade Como vive a humanidade Esta falta de temor No nosso Deus de verdade As igrejas resfriando Esta é a realidade Não e não Desse jeito não vai não Meu irmão toma cuidado Com a falta de união Não e não Desse jeito não vai não Meu irmão toma cuidado Com a falta de união Tudo está tão diferente Tudo já modificou Até no meio dos crentes Até no meio dos crentes Já está faltando amor Meu irmão Meu irmão toma cuidado Com a falta de união Não e não Desse jeito não vai não Meu irmão Meu irmão toma cuidado Com a falta de união Não e não Não preençoe com a riqueza Não deixe o nosso Deus, meu irmão, deixe de fraqueza, nosso tesouro está no céu, precisamos buscar as almas que vivem no mundo ao léu, não e não, desse jeito não vai não, meu irmão, toma cuidado com a falta de união, não e não, desse jeito não vai não, meu irmão, toma cuidado com a falta de união. Música Peregrinando aqui eu viverei, com tua paz quero repousar, pela manhã eu despertarei, com tua paz sigo a caminhar, tu é a luz do meu caminho, só Jesus que pode me guiar, por entre flores e espinhos, tua palavra eu quero anunciar. Por entre flores e espinhos, tua palavra eu quero anunciar. Música Aqui no mundo estou de passagem, seguindo viagem para o porvir, passando rios, vales e montanhas, em terras estranhas sigo a sorrir. Música O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, confiado no meu salvador, no céu em breve irei morar. Música Confiado no meu salvador, no céu em breve irei morar. Música Aos olhos bem atentos, olhando pra Jesus, Música É Ele o meu sustento, que no mundo me conduz, com muito sofrimento, por mim morreu na cruz. Música Caminhando passo a passo, com luta ou cansaço, Quero ir ao céu em breve irei morar. Música 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 Muitos me criticam, por falar no salvador, mas o dia há de vir, de tristeza e grande dor, Música E quando Jesus vier, eu serei um vencedor, dando glórias e aleluias, muito alegre subirei ao encontro do Senhor. Música Buscai, buscai, enquanto se pode achar, hoje é Ele o caminho, que ao céu nos levará. Música 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 Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me levará. Música Música A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. Música A paz do céu encheu meu coração, grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Música Há uma gloriosa morada no céu, que breve minha será, louvo porque neste dia feliz, ao meu Jesus aceitei. Música 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 Quando eu não tinha Jesus nesta expressão vou comparar, vagava como um barquinho que estava perdido no meio do mar, agora sou tão feliz e entoando esta canção. Música 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 Eu quero dar um conselho a todo aquele que é cantor, que despreze este mundo lembre também do seu criador, renuncia o teu pecado e tome logo sua cruz, e Deus vai te transformar e você vai cantar louco. Música 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 Uma derrota última que tive na vida, eu encontrei o que faltava para mim, era Jesus na minha alma e minha vida, somente Cristo para trilhar os meus caminhos. Música 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 Eu era uma triste ovelha, vivia longe do pastor, agora encontrei Jesus o Salvador, agora encontrei Jesus o Salvador, agora encontrei Jesus o Salvador, agora encontrei Jesus o Salvador. Música 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 Amém. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Um aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras em voltas, nuvens em cima, o Salvador não há onde ocultar. Ele é a luz que não se apaga, sempre ao meu lado, Ele é de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios bendito, que me conduz para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores da salvação. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores da salvação. Neste mundo de tristeza e agonia Não existe a paz e amor Estou com pressa que chegue o grande dia Em que virá o nosso Salvador Para buscar os escolhidos Para um lugar que não tem pranto nem dor Os sinais estão cumprindo, já está chegando a hora Jesus Cristo já vem vindo com poder e grande glória Os sinais estão cumprindo, já está chegando a hora Jesus Cristo já vem vindo com poder e grande glória Por todo lado só se vê gente chorando E lamentando o sofrimento seu O evangelho estamos te anunciando E mostrando o caminho para o céu Deixa este mundo de engano E não seja hipócrita ou fariseu Os sinais estão cumprindo, já está chegando a hora Jesus Cristo já vem vindo com poder e grande glória Os sinais estão cumprindo, já está chegando a hora Jesus Cristo já vem vindo com poder e grande glória A nossa vida existe dois caminhos Um pra o céu e o outro pra perdição O do céu é cheio de espinhos Mas nos dará a eterna salvação E o outro conduz para o inferno Onde para sempre não terás mais o perdão 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 Quando o tempo perdido As trevas me cercavam e me separavam do amor de Jesus No mundo enganado, cheio de pecados, sem consolação Mais um dia encontrei com Jesus, o meu rei, e ganhei o perdão Mais um dia encontrei com Jesus, o meu rei, e ganhei o perdão Eu não sei expressar o prazer que eu sinto no coração Porque o meu salvador, com seu sublime amor, tomou-me pela mão Levando minha cruz, cantando pra Jesus, este é o meu prazer Ele é o meu pastor, e dá paz, e amor, e fé pra vencer Ele é o meu pastor, e dá paz, e amor, e fé pra vencer Quando o sol se escondeu, a noite apareceu Com seu negro velho Comecei a orar, meu Jesus, contemplar as belezas do céu As nuvens passavam As nuvens passavam, as estrelas brilhavam, dando sua luz Eu chorei de contente, por ser um crente, salvo por Jesus Eu chorei de contente, por ser um crente, salvo por Jesus Eu chorei de contente, por ser um crente, salvo por Jesus